Música Olá, você que está acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral, eu sou o Joaquim Lacerda e está começando o nosso jornal Fala Litoral. Hoje, para você que está aí ligadinho, nós vamos trazer, como sempre, um resumo daquilo que aconteceu no dia de hoje. E você que está aí, muito obrigado desde já pela sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso Facebook, pela nossa TV Web, você que está aí ligado na CX TV, na MaxCloud TV e também na Brasil Ao Vivo TV e, claro, na Olho Vivo Cam. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Lembrando que você pode mandar o seu recado através das nossas redes sociais e nós vamos estar aqui para interagir com você. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta-feira, do horário das sete às oito e meia da manhã, eu apresento o jornal Hora Certa, ao vivo, pela Rádio 90.9 FM, Balneário Camboriú e região e também pela 1110 AM de Florianópolis. E, claro, que esse jornal é repassado aqui, ao vivo, neste horário, na nossa rede, na nossa grade de programação, ok? Então, você que está aí, desde já, muito obrigado pela sua audiência, não só nesse horário, mas também às sete da manhã, no nosso Hora Certa. E, para fechar o dia, tem esse nosso jornal, um resumo das notícias do dia, mas antes tem o Jornal da Noite, com o Ariel Silva e a Laura Testoni. Eles também, ao vivo, lá da 90.9, traz as últimas informações do dia para você. Sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui no nosso Portal Fala Litoral. E, olha, amanhã é sexta, mas hoje ainda é quinta-feira. E quinta-feira, claro, como sempre, aqui no nosso Jornal Fala Litoral, tem um resumo das notícias do dia e a previsão do tempo. Fique ligado e acompanhe a partir de agora. Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar firme em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. As madrugadas e manhãs ainda continuam com temperaturas mais amenas, mas à tarde volta a subir, fazendo calor em vários municípios, principalmente pelo interior. Também não chove já em parte do oeste e extremo sul de Santa Catarina, mas a nebulosidade ainda persiste na região do Vale do Itajaí, em Florianópolis e na capital Curitiba. Pouca chuva é prevista ao longo do dia. O predomínio é de céu mais nublado. Já a região de Foz do Iguaçu e parte do interior do Paraná ainda seguem em alerta para temporais. A máxima em Porto Alegre é de 29 graus, máxima de 26 graus em Curitiba e também na capital Florianópolis. Olá, sou o Álvaro Santos, proprietário da AZS. A AZS faz parte do Grupo Santos. Estamos há mais de 55 anos no mercado. Quero te falar um pouquinho da AZS. Nossa equipe técnica, altamente treinada, altamente qualificada. Os nossos equipamentos de última geração, investimentos contínuos. Nós temos um outro diferencial ainda. Somos parte da rede âncora, fizemos parte dela. Esta rede é a maior rede de autopeças do Brasil e que isso que nos garante competitividade e procedência nas peças. No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária, na verdade, é um conjunto de seis operações. A teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso do que é mais comum, é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente. E ele, como o profissional que sabe como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não através da ferramenta da teleconsulta. Ou, se é necessário, trazer esse animal até o consultório, até a clínica do profissional, para uma consulta presencial, conforme o caso. Os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta, justamente pela natureza da situação, que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário. E a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área. Num mundo onde cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, também mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. Na verdade, muitas dessas condutas já haviam sendo executadas por profissionais, por tutores de animais, porém sem uma regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem uma segurança técnica para a execução desses serviços. Chegou! Novo sabonete íntimo Derma Femme. Escolha o seu na farmácia Brusque. Leve duas unidades de Derma Femme por R$ 19,90. Vá à loja mais próxima ou fale com a gente agora. A Bike Limeira está há 30 anos no mercado com tudo o que você precisa em bicicletas. Aqui você encontra bikes das marcas Oji, Groove, TSW e uma linha completa de montagem própria, com opções de mountain bike, speed, vacilo e infantil. Fazemos orçamentos de acordo com a sua necessidade. Com atendimento personalizado, tanto na loja física quanto online. A Bike Limeira disponibiliza também oficina e manutenção de bike com opção de coleta e entrega. Bike Limeira. Rodovia Antônio Raio, 5.360. Próxima entrada da Limeira em Brusque. Com quantas mãos se conquista o sucesso? Muitos são os desafios. São lutas diárias que travamos para que possamos crescer como pessoas e como empresa. Não são cápsulas, remédios e tampouco suplementos ou cosméticos. Somos o que somos porque acreditamos que podemos proporcionar às pessoas muito mais. E sabemos que podemos. Quando acreditamos em algo maior, fazemos mais e melhor. 50 anos de tradição Ambiente aconchegante te chama Um pedacinho da Itália aqui Pra compartilhar com quem a gente ama Comida típica Daquele jeitinho da mama Não há quem resistar Macarronada italiana Via Gastronômica Informações 33670788 Laboratório Ledra Excelência em atendimento Aparelhos de última geração Mais segurança Confiança E bom atendimento para sua família O Laboratório Ledra busca constantemente atualização científica Tecnológica Treinamento da equipe Proporcionando resultados rápidos e confiáveis para você Laboratório Ledra Matriz na rua Dinamarca E três filiais Duas em Balneário Camboriú e uma em Itajaí Para melhor lhe atender Agende os exames pelo Três 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 meia meia dois meia nove meia Emergências Três dois meia quatro oitenta e cinco dez Laboratório Ledra Excelência em atendimento Olá pessoal Eu sou o Alvaro das ES E vim falar hoje sobre troca de óleo Fundamental manter um padrão de troca de óleo periódico Outro cuidado que eu quero alertar vocês É em relação à qualidade do óleo E manter a especificação conforme o fabricante do motor do carro Nós estamos aqui preparados com tudo isso para poder melhor atender Venha nos fazer uma visita E Deus abençoe Capacitar os professores da educação básica em todo o Brasil Esse é o objetivo da parceria entre o Laboratório de Experiência Remota Da Universidade Federal de Santa Catarina E o Ministério da Ciência e Tecnologia Que disponibiliza vagas para professores de todo o país A partir de fevereiro de 2023 O Laboratório da UFSC desenvolve ações desse tipo desde 2008 E agora, com o apoio do Ministério, abre três cursos Um primeiro curso mais geral Com em torno de 600 a 700 vagas O curso, o nome dele é MECREDU, Práticas Inovadoras de Materiais Educacionais para Robótica na Educação Então ele traz linhas mais gerais sobre Tecnologias para produção de recursos educacionais Metodologias ativas Essa capacitação é pré-requisito para dois outros cursos Que serão ofertados a partir de março do próximo ano Um com 120 e outro com 130 vagas Que são ofertados com a filosofia MECRE Que é quando o professor constrói o próprio material Os professores vão elaborar materiais didáticos Com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis E vão ser produzidos materiais Então, por exemplo, um jogo de trilha relacionado ao ODS E esses materiais vão ser produzidos aqui no laboratório Construídos e enviados pelo correio para esses professores Para eles fazerem aplicação nas suas classes O outro curso é de robótica educacional Que segue a mesma linha do anterior No qual o professor recebe um kit para aplicar nas suas classes É a chamada cultura MECRE Durante esse período de pandemia Temos uma aceleração em relação às requisições de materiais Nós atendemos aí nos últimos dois anos Nós ministramos 54 cursos Para em torno de 8 mil professores de educação básica no Brasil Sempre com essa filosofia MECRE O professor constrói o seu material Ele constrói, ele ajuda a conceber o material E nós colocamos a tecnologia para auxiliar na construção Então ele participa do processo de elaboração E coloca esse material em uso nas classes para os alunos O desafio de incluir os avanços da tecnologia na sala de aula É realidade para o laboratório há 25 anos Primeiro ponto é a capacitação dos docentes E aí nós temos problemas seríssimos relacionados a isso Porque a própria formação, quando em nível superior Há uma inexistência São raras as disciplinas Que trabalham a tecnologia de uma maneira geral Falam de proficiência Agora falar de integrar, de usar pedagogicamente a tecnologia Então é crítico Então nossa leitura é essa Primeiro capacitar Ao todo, somente no primeiro semestre de 2022 O Rex Lab realizou 54 cursos para mais de 8.700 professores dos 27 estados brasileiros Quem tiver interesse de participar das próximas capacitações Deve ficar atento ao site do laboratório a partir do fim de novembro Nós vamos disponibilizar ali um link para inscrições Então todos vão poder fazer inscrições Mas quem quiser mais informações E tem acontecido bastante Tem ali o e-mail Você pode mandar A gente responde dando mais informações dos cursos E também já mais ou menos Deixando os nomes e e-mails prontos Para que quando seja oficializada a inscrição A gente já comunique esse pessoal Tá então, esse é o resumo de notícias do dia Para você que nos acompanha sempre Lembrando mais uma vez Que você pode passar a interagir conosco Sabe como? Vá na nossa página do Facebook Marque como seguidor e notificações Sempre que entrarmos ao vivo com qualquer informação A qualquer tempo Você será notificado E vai ficar bem informado Passe a ser nosso seguidor Indique o nosso Facebook E a nossa página do Portal Fala Editoral Você sabe que é uma página sempre atualizada Com notícias todos os dias para você Tem a nossa TV A TV Web Onde você acompanha não só O nosso jornal Fala Editoral Mas toda uma programação Uma programação muito variada Chegou aí uma série de programas novos Semanais para você Então acompanhe e fique ligado E claro, não posso deixar de esquecer Da nossa Rádio Web Fala Editoral Onde você viaja no tempo Com aquelas músicas que vale a pena você ouvir Ok? Então aí, um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até lá! E até lá!